E aí organizada, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar de como organizar os seus cintos e os cintos do seu marido. Aqui eu vou te trazer duas opções de organização, tá bom? Mas que são super úteis, super acessível, custo-benefício, sobre os materiais que eu vou estar usando aqui, com os produtos de organização. E mesmo pra você que não tenha os produtos, a maneira que eu vou estar enrolando os cintos, organizando eles, já vai te ajudar bastante a otimizar espaço na sua gaveta. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações e, claro, deixa o seu like. Ele é extremamente importante pra Pathy e pra equipe da Pathy, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui, gente, eu tenho os cintos da Pathy, das filhas da Pathy e o cinto do marido. E quais são os produtos que eu estou utilizando aqui? Eu tenho essa caixa que tem uma tampa de tamanho médio. Olha só, ela é super compacta, ela não é tão alta, tá? Nós temos que lembrar que a tampa dela vem aqui. Então eu tenho essa altura aqui, que não dá nem 10 centímetros pra poder ser trabalhada. É isso que é importante na hora de você for investir numa caixa como essa daqui, tá bom, organizada? Pra você se antenar sobre isso daqui. Eu tenho minhas dúvidas se esses cintos vão acomodar todos nessa caixa, sim ou não. Então eu vou fazer aqui juntamente com vocês, ok? Outra opção que eu gosto muito são as colmeias. Ó, essas são as colmeias organizadoras que estão os cintos do maridão. E aqui inclusive, olha, eu coloquei as carteiras, tá gente? Olha, aquelas carteiras que mesmo que estão usadas, ele não quer jogar fora, ganha de presente de aniversário. Então aqui estão os cintos. Essa colmeia, ela tem 15 centímetros aqui de largura na frente e 10 centímetros de altura. Se você tiver os seus cintos menores do que esse que eu estou mostrando aqui, um exemplo, tá? Se você tem cinto assim, fininho, tá vendo? Essa colmeia, ela vai ficar grande, ó. Então eu peço pra você comprar a colmeia de 10 centímetros de largura, que vai ser o ideal pra você colocar os seus cintos fininhos assim, tá bom? Essa é outra dica que eu estou te dando. Outra coisa, na hora que você for organizar os seus cintos, faça igual eu estou fazendo aqui, ó. Aqui estão os cintos em couro, tá vendo, ó? Cintos de tecido, tá? Ó, couro, esse vernizado. Aqui cintos de tecido, faixas. Mais um de couro aqui, tá? E mais um de tecido aqui. Separe, vai separando dos de couro, com fivela e tudo mais. Isso também facilita você na hora de você se vestir. Você vai se vestir melhor, você vai entender o que tem dentro do teu armário, você não vai sair comprando demasiadamente. Isso significa que vai gerar uma economia aí pra você também, tá bom? Então, qual que é a maneira, caiu aqui meu cinto, ó, que vocês vão organizar esses cintos? Primeiro, a fivela tá aqui, fivela. Pega essa fivela, levanta aqui, ó, o encaixe do cinto, né, o pininho. Levanta e aí você vem e faz isso daqui, ó. Ó, ok? Puxa, puxa. E você vai enrolando esse cinto aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Esse é um cinto bem comprido, gente. É o cinto do maridão, tá? Ó. Vocês não passam novamente dentro dele. É só uma vez que vocês passam dentro da fivela, tá? Agora você vai fechando aqui. Ó, e esse cinto vai ficar assim. Tá? Ó. Prontinho. Assim, exatamente assim. Vamos liberar aqui pra vocês verem da onde eu tirei ele. Aqui, a colmeia, como ela tem seis divisórias, as divisórias dela é bem larguinha, adoro. Então, eu vou colocar esse cinto aqui. Marrom com marrom, preto com preto, marrom escuro com marrom escuro. Ok? Organizada. Aqui eu já finalizei a colmeia do maridão. Agora vamos dar pra da Pathy, ó. A Pathy tem um, dois aqui de onça. Um onça mais claro, mais escuro. Isso aqui veio numa calça, tá? Organizada. Não, Minto, num vestido de couro. Minha filha tem um. O outro eu não me lembro se foi avulso. Pode ver que são cores diferentes. Mas eu vou deixar os dois aqui juntos. Eu tenho esse de oncinha, mas olha aqui. Ó, isso é muito comum você encontrar na sua casa. Olha, ó. Na tua casa e na casa de um cliente. Olha isso, organizada. Sem condições. Então, isso aqui é um descarte com toda certeza. Essa faixa aqui também, organizada, de boa. Não sei da onde que é. Não faço ideia. Mas eu não vou descartar. Sabe por quê? Isso aqui eu posso usar em alguma fantasia. Eu posso precisar em algum outro lugar. Tá? Então, eu não vou descartar. Agora aqui, eu vou tentar acomodar tudo nessa caixa. Aqui, outro de onça, ó. Que tem a fivela com onça. Eu tô deixando isso tudo meio que juntos aqui. Tá? Gente, sinta uma coisa na moda que ele vai e volta. Vai e volta. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, tá tendo muita volta dos cintos, tá? Tô vendo muitas pessoas, muitas marcas, muitas grifes investindo no cinto novamente. Esses cintos são de couro puro, então eu não vou desfazer. Tá? Da época que eu ainda tinha boutique, que eu tinha loja. Então, eu não vou desfazer porque eu sei que não é barato. Tá? Ó, tô colocando aqui. Os marrons. Olha. Os marrons. Ai, Paty, esse aqui, como ele tem fivela, ó. Não dá pra fazer igual eu fiz no do homem, tá? Ó. Então, eu vou colocar aqui normal. Esse aqui é fininho. Vou colocar aqui. Esse aqui tem outra fivela. E esse cinto aqui, eu acho que é da minha filha. Vamos deixar ele aqui também. Esse aqui eu gosto bastante. Agora, esse aqui também é um que eu gosto bastante. Esse aqui veio com vestido, olha. Eu gosto de deixar eles juntos, tá? Com a roupa. Na casa do cliente, eu procuro deixar. Até pro cliente facilitar. Vou colocar assim, pra gente poder fechar. Essa caixa organizada. Bom, agora eu vou colocar os de tecido por cima, que eu vou dar uma chapadinha. Lembra a altura da caixa, ó? Nós vamos ter um probleminha aqui. Deixa eu encaixar isso aqui. E aqui. 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 Esse aqui é outro de tecido. Esse também veio com uma calça. Esse aqui que veio com a calça. Olha, exatamente. Eu vou dar uma... Um jeito de deixar ele meio compridinho. Pra poder fechar essa caixa. Assim, tá vendo, ó? Gente, não tem problema, tá? A gente precisa aproveitar espaço aqui. Esse aqui veio num vestido da Gabi, que ela foi da minha... Da minha, não. Que ela foi num casamento. Assim como esse, eu vou deixar guardado. Eles aqui. E, gente, por que meus cintos vão ficar numa caixa? Porque por mais que eu volto a usar agora, eu ainda não estou usando. Tá? E não vou desfazer. E essa caixa, eu vou subir. Esse aqui foi o descarte, né? Eu mostrei pra vocês. Vamos ver se vai fechar? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, fechou. Ah, tem esses aqui. Aqui, ó. Esses aqui não dobra. Esses aqui também são dos compridinhos. Esse e esse. Não tá ficando tão bonito, né? Organizada. Mas, a gente tá aproveitando os espaços aqui. Vai fechar? Prontinho. E não é que fechou a nossa caixa? Então, aqui estão os meus cintos. Que, como eu quase não utilizo, então, ele vai pra parte aérea do meu armário. Ou seja, um lugar mais difícil, claro, pra liberar espaço pra aquilo que eu mais utilizo no dia a dia. E os cintos do meu marido, que ele usa todos os dias, vai pra gaveta dele. E tá tudo à mão aqui. Mais uma dica, que eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo, tá bom? Até a próxima.